Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui nossa aula 7, comentando justamente sobre os tipos de riscos ambientais. Porque como sabemos, os riscos ambientais são de 5 tipos, físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente. Então cada um tem seus respectivos exemplos. Então vamos iniciar aqui comentando sobre os agentes físicos. São representados pelas condições do ambiente de trabalho, tais como ruído, calor, fio, vibração e radiação. Que de acordo com as características dos postos de trabalho, podem causar danos à saúde do trabalhador. Então os agentes físicos têm seus limites de tolerância estabelecidos conforme a NR15. Que é justamente comentando sobre as atividades e operações em saluvas. Então, o que caracteriza o limite de tolerância? É a concentração, ou intensidade máxima ou mínima relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente. Que não causará danos à saúde do trabalhador durante sua vida laboral. Certo? Então é importante que o trabalhador, quando está exposto a esse tipo de risco físico, ter o limite tolerante em relação ao seu tempo em contato a esse risco físico. Certo? Então tem que ser planejado, né? Tanto a exposição a esse ruído, quanto ao limite máximo que ele pode ficar exposto. Então, como exemplo, o primeiro exemplo, temos o ruído, né? Que é considerado um som capaz de causar uma sensação indesejável e desagradável para o trabalhador. Certo? Então é caracterizado o ruído como níveis sonoros, quando acima da intensidade. Conforme a realização específica, pode causar inúmeros danos à saúde do trabalhador. Então o primeiro efeito fisiológico de exposição aos níveis altos de ruídos é a perda de audição da banda de frequência de 4 a 6 kHz. Certo? Então outro efeito causado pelo ruído é o alto nos seres humanos, como aceleração da pulsação, fadiga e nervosismo. Certo? Então quando o ser humano apresenta tais características, consequentemente a gente pode identificar que é o ruído principal causador. Certo? Então as medidas de controle dependem do que? De técnicas de engenharia e de conhecimento detalhado do processo industrial em questão. Então, como a gente pode observar na imagem abaixo, a melhor medida de controle é justamente o que? Utilizar os equipamentos de proteção individual, como os protetores auricurales, os fones de ouvidos, para abafar, né? Para minimizar o ruído. E como nessa imagem à direita, né? Instalar o que? Isolamento acústico, né? Justamente quando está operando ou trabalhando em locais que o ruído é constante. Então aqui podemos observar, conforme a NR15, né? Que é de atividades insalubres, ele comenta, né? Quais são os limites de tolerância para ruídos contínuos ou intermitentes. Certo? Então na esquerda temos aqui o nível de ruído em decibéis. E à direita temos a máxima exposição de área permissível. Por exemplo, se o trabalhador trabalha ao nível de 90 decibéis, como vocês podem observar aqui na imagem, consequentemente o nível máximo de exposição desse trabalhador, desse local de trabalho, não pode ser superior a 4 horas. Certo? 90 decibéis é de apenas 4 horas. Ou seja, passou de 4 horas ele tem que sair desse local ou entra outro trabalhador ou ele só dá continuidade no outro dia. Certo? Então como a gente pode observar nessa reportagem, né? Trabalhadores expostos a barulho excessivo podem se aposentar mais cedo, certo? Ou seja, a previdência, né? Da suporte a esse tipo de trabalhador, onde é identificado que futuramente ele vai apresentar uma doença ocupacional, advento de um ambiente de trabalho ter bastante ruído. Certo? Outra reportagem comentou também, né? Que qual é a intensidade de ruído que gera direitos na previdência social. Certo? Outro exemplo de agente físico, temos o que? O calor, né? Que é um tipo de energia que pode ser transmitida entre dois ou mais pontos, caso haja diferença entre a temperatura entre eles, né? Então, como vocês podem observar na imagem, quando o trabalhador está exposto a uns trabalhos, por exemplo, de frutição, siderurgia, indústria de vidros, né? Então, pode proporcionar inúmeros problemas ao trabalhador, como desidratação, câimbra, choque térmico, catarata, certo? Então, é importante, né? Limitar também o tempo de exposição ao calor, certo? Então, as medidas de controle, né? Tem inúmeros, né? Por exemplo, climatizar o local, limitar, né? O tempo de exposição quando está acima do tolerável, certo? Então, é importante, né? Que as pessoas que trabalham em locais que tem bastante calor, observem o diagrama do conforto humano, que vocês podem observar na direita. Fica justamente ali nessa faixa branca, né? E, preferivelmente, na faixa de ambiente confortável, certo? Então, aqui a gente pode observar também os limites de tolerância para a exposição ao calor em regime de trabalho intermitente, com período de descanso no próprio local de prestação de serviço, certo? Como vocês podem observar na tabela abaixo. Aqui também observamos, né? Outro exemplo de reportagem comentando justamente sobre esse agente físico, que é o calor. Funcionários que trabalham em ambientes quentes sofrem com altas temperaturas em Sorocaba, certo? Então, esse aqui, pessoal, é um retrato. Um exemplo, né? De inúmeros trabalhos, né? Onde os trabalhadores passam, né? Por processo de desidratação, cãibras, justamente advindo, né? Do local de trabalho muito quente, certo? Então, ao, também, seguindo o outro lado, né? O, ao contrário do calor, temos o quê? O frio, que também é caracterizado como agente físico, né? Então, o corpo humano, quando exposto a baixa temperatura, perde calor para o meio ambiente, certo? Justamente por essa transferência de calor. Então, se as perdas de calor forem superiores ao calor produzido pelo metabolismo do trabalhador, haverá o quê? A vasoconstrição, né? Na tentativa de evitar a perda excessiva de calor corporal. E o fluxo sanguíneo será o quê, pessoal? Reduzido, né? Em vazão direta da queda da temperatura sofrida, certo? Então, o trabalhador está sujeito a ter doenças relacionadas justamente a essa variação de temperatura, né? Principalmente quando está próxima do... A baixa da temperatura que o corpo não suporta mais. Então, o exemplo que a gente observa, né? Como vocês podem observar na imagem abaixo, é em frigorífico, né? Também em indústrias alimentícias, como indústrias farmacológicas, né? Onde os produtos, né? Ou alimentos, tem que ficar o quê? Em uma temperatura baixíssima, justamente para a sua conservação, certo? Então, o trabalhador que opera ou exerce serviço nessas áreas, consequentemente, eles têm o quê? Têm que ter todas as medidas protetivas, justamente visando sua proteção. Então, aqui a gente pode observar em uma tabela abaixo, né? Que a variação corporal varia de 36 graus Celsius a 37,5 graus Celsius. E quando está abaixo desses valores, o trabalhador está sujeito, né? E está propenso a ter inúmeros problemas, né? Principalmente quando chega a temperatura corpórea a 20 graus Celsius, né? Onde o corpo interrompe suas funções de vida, redução do metabolismo, até cessar as atividades do coração e do cérebro. Certo? Aqui a gente pode observar mais importante, justamente, identificando, né? A pessoa morreu devido à baixa temperatura que estava presente no local onde ele estava trabalhando, onde ele estava exercendo alguma atividade. Certo, pessoal? Outro agente físico que a gente tem que detalhar é também as vibrações, né? Como a gente sabe, as vibrações podem reduzir o rendimento do trabalhador, afetando o quê? A sua eficiência do trabalho, do trabalhador e gerando efeitos adversos à sua saúde. Ou seja, deficiências circulatórias e articulatórias são exemplos de doenças que podem proporcionar o trabalhador, né? Então, é importante, né? Identificar o tempo de exposição do trabalhador, quando opera com esse equipamento, justamente para ele não apresentar nenhum tipo de doença, e entre outros. Certo? Então, as medidas de controle para ter uma exposição à vibração é a redução o quê? Redução das vibrações da máquina, né? Por meio de dispositivos técnicos que limitam tanto a intensidade das vibrações, como a transmissão das vibrações, como é o caso dos calços e sapatos de borracha. Então, pessoal, como vocês podem observar, uma doença ocupacional que o trabalhador está sujeito, que trabalha com equipamentos que têm bastante vibração, né? É a doença de Reinaldi, né? Nas mãos, onde nas pontas, né? Ficam brancas ou ficam roxas. Certo? Então, está aqui uma tabela classificando justamente a tolerância de vibração que o trabalhador está exposto, tanto para o corpo inteiro, quanto para as mãos e braços. Certo? Então, pessoal, outro exemplo também de agentes físicos, temos as radiações ionizantes, que é caracterizada justamente pelo raio-x, raio-beta e raio-gamma, que também é um raio-alfa. Certo? Vocês podem observar aqui na imagem. Abaixo, temos que a radiação ionizante, justamente que a radiação ultravioleta, que também é um raio-x e o raio-gamma, certo? Principalmente o raio-gamma, que tem alta intensidade, que é bastante prejudicial para o trabalhador. Então, além das radiações ionizantes, também temos as radiações ionizantes, que são radiações eletromagnéticas, cuja energia não é suficiente para ionizar os átomos por meio dos quais incide ou os quais atravessa. Certo? Então, também são classificados como radiação não ionizante. São os raios infravermelhos, as micro-ondas, a ultravioleta, laser, certo? Então, são caracterizados como não ionizantes. Apesar de serem de baixa intensidade, no entanto, quando o trabalhador está exposto a constante, a esses radios ionizantes, consequentemente, ele pode apresentar uma decisão compassional advento dessa exposição. Então, além desse, pessoal, também temos como agente físico as pressões anormais, né? O que pode causar o que, pessoal? Embolia, aneurisma, derrame, né? Isso aí está relacionado justamente a serviços de mergulho, construção de túneis, fundações submersas, né, pessoal? Ou seja, a temperatura é totalmente diferente do anormal e também a presença de umidade, também é caracterizado como agente físico, né? Que é presente o local de trabalho, onde o trabalhador desenvolve suas atividades no ambiente alagado ou encharcado. Certo? Em relação aos agentes químicos, pessoal, também a gente pode classificar como poeira, gás, fumo, deblinas, né? Que são justamente o que? Substâncias compostas ou produtos que podem penetrar no organismo humano pela via respiratória, certo? Então, temos o exemplo, pessoal, como poeiras, fumo, névoas, como vocês podem observar na imagem abaixo, né? Um exemplo, justamente, jatos de esguincho, né, contendo tinto, o famoso spray, né, que se o trabalhador tiver utilizando os EPIs necessários, consequentemente, ele está sujeito a propor uma doença ocupacional advento desse exercício de trabalho. Neblinas, gases, vapores, substâncias compostas, produtos químicos em geral, né, podem proporcionar riscos químicos. Certo? Então, as vias de penetração, além da respiratória, temos também aqui a via cutânea e a via digestiva, certo? Então, tem esses três meios que podem penetrar o agente químico no organismo. Via respiratória, via cutânea, que é pela pele, e via digestiva. Certo? Em relação aos agentes biológicos, pessoal, são os micro-organismos presentes no ambiente de trabalho, que podem penetrar o organismo humano pelas vias respiratórias, através da pele, ou por ingestão. O exemplo é justamente o que, pessoal? Bactérias, fungos, vírus, bacilos, parasitas, entre outros. Então, as medidas de controle para evitar os agentes biológicos é justamente o que? Limpeza e higiene de forma o que? Constante nesses locais, justamente porque os trabalhadores não estão expostos a esses tipos de riscos que são os biológicos. Certo? Em relação aos agentes ergonômicos, né, pessoal? O quarto risco, né? são os relacionados aos fatores fisiológicos e psicológicos inerentes à execução das atividades profissionais, né? Então, os fatores ergonômicos considerados causadores de prováveis danos à saúde, trabalhador, é justamente o que? Esforço físico intenso, levantamento, transporte manual de peso excessivo, exigência de postura inadequada, controle rígido de produtividade, exposição aos ritmos exercícios, jornadas de trabalho prolongadas, repetitivas e outras situações causadoras de estresse físico, psicológico e iluminação inadequada, né? Ou seja, só lembrar, pessoal, envolvendo os fatores fisiológicos e psicológicos, a gente está comentando justamente sobre os agentes ergonômicos. vocês podem observar na imagem agora no slide. E o último risco, pessoal, é os agentes mecânicos, né? Ou de acidentes, que são justamente o que? Gera um risco pelo contato físico direto com a vítima que manifesta o que é sua nocividade, né? Justamente o contato. Então, esses agentes são responsáveis por uma série de lesões no corpo dos trabalhadores, como cortes, fraturas, escoriações, queimaduras, né? Um exemplo que a gente pode observar na imagem abaixo são as máquinas desprotegidas, né? Que a gente observa um risco de acidente. Então, a gente pode observar aqui, né? Os acidentes, né? Podem ocorrer devido a confusão causada pelos maus aproveitamentos do espaço no local do trabalho gerado, né? Como máquinas com posições inadequadas, materiais mais dispostos, móveis sem boa localização, ordem de limpeza precária, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas, eletricidade, probabilidade de incêndio ou explosão e armazenamento inadequado. Certo? Então, pessoal, como a gente até comentou, né? A realização é justamente em cima baseada na NR15, né? Que, conforme o artigo 192 da Consolidação das Leis Trabalhistas, CLT, estabelece que o exercício de trabalho em condições salubres acima do tolerável, né? Acima do limite de tolerância, estabelecido pela AMT, pelo Ministério do Trabalho, assegura o percentual adicional podendo variar entre 10, né? 20 a 40% do salário mínimo, né? Que é justamente o quê? Quando o risco é leve, é 10, quando é médio é 20% e quando é alto é 40%, certo? Então, de acordo com o artigo 194, o direito do empregado adicional de salubridade ou de precurisidade cessará com a eliminação do risco à sua saúde e integridade física, certo? Isso quando o local de trabalho, né? elimina ou neutraliza o risco ali presente, certo? Então, é importante, né pessoal, para justamente tentar eliminar ou reduzir o risco presente no local de trabalho, é importante o quê? adoção de medidas, né? Que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância e também a utilização de equipamento de proteção individual que diminua a intensidade ou concentração dos agentes agressivos abaixo dos limites de tolerância, certo? Então, é importante, né pessoal? Que, para identificar, né? Se o trabalhador ainda está sujeito ou não a esses riscos, né? Temos o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional que é justamente a NR7, né? Que essa medida além de monitorar as condições de saúde do trabalhador permite que o empresário verificar a eficácia das medidas de controle da insalubridade, certo? Então pessoal, aqui encerramos nossa aula 7. Muito obrigado a todos.